Cena 1, claquete. Gravando. Gravando. Eu aposto tudo. Passo. 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 Gravando. Bom dia! Está no ar mais uma edição do melhor jornal do mundo. Fatos! Notícias! É entretenimento! E o melhor grupo jornalístico de todos os tempos. Caio, estou me dando vontade. Hoje, mais uma incrível reportagem da nossa melhor repórter. Pega lá! O escritor quer em vez de saber o magnífico, ilustríssimo, maneiríssimo George... Peraí, é isso mesmo? Ô, produção! Não fui eu, não. Desculpe, problemas técnicos. O nome do escritor é George Orwell. Antes da grande reportagem, vamos com a nossa menina do tempo. É com você, Ana. Olá, meus caros telespectadores. Podemos observar que o tempo se encontra ensolarado. Com a temperatura ótima e ventos agradáveis. É com você, espirinha ainda. Isso foi muito bom, Ana. Obrigada. E agora, Rússia e Estambores. Isso foi muito bom, Ana. Obrigada. E agora, Rússia e Estambores, o momento mais esperado do jornal. A entrevista com... George Orwell. É com você, Pérola. Bom dia. Hoje estou aqui com Eric Hegbler, mais conhecido como George Orwell. Ele, filho de um funcionário britânico e de uma francesa, mudou-se para a Inglaterra em 1911, a fim de estudar em internato. De 1917 a 1921, estudou no Elton College, uma das mais tradicionais escolas britânicas. George, por que aos 18 anos você deixou a prestigiada Academia de Elton, onde se destacava como um bom aluno e tinha tudo para seguir a carreira de seu pai como oficial britânico? Bem, senhorita Pérola, repórter, melhor repórter deste jornal. Este período serviu apenas para aguçar meus sentimentos de inconformismo com qualquer tipo de totalitarismo. Servi na polícia das Índias durante cinco anos, ao longo dos quais passei a odiar o imperialismo, que eu próprio servia. Fazia isso com uma força que até hoje eu não sei explicar. Não mesmo. Desertei da polícia imperialista britânica em 1927. Após esse episódio de deserção, você voltou para Inglaterra, correto? Decidiu a não mais colaborar com a política na qual discordava. E isso incluiu abandonar uma atividade aristocrática do qual fazia parte. Foi nesse momento que o senhor adotou o oficial dônimo, George Orwell. O que você fez depois disso? Conta um pouquinho para a gente. Trabalhei em uma fábrica em Paris e depois em Londres como professor. Antes de se tornar escritor, o senhor resolveu passar pela experiência mendigo em Londres e em Paris. Como é que foi isso? Explica para a gente. Foi uma experiência reveladora que me inspirou em 1983 a escrever o livro Down Out em Paris. Caramba! Seus livros mais famosos são A Revolta dos Bichos, de 1945 e 1984, que correspondeu aos livros mais vendidos do século. Isso parece muito importante. Como é que você lida com isso tudo? É verdade. É bem tranquilo, sabe? É, muito bom, muito bem. Obrigada pela entrevista. Pera aí. Aqui na minha ficha está constando que o senhor morreu em 1950, vítima de tuberculose em Londres. Foi bom trabalho. Eu gostei. Concordo com todos. Biscoito? Biscoito não! Ah, quer dizer, isso é tudo, pessoal. Eu me desenvolvia, como eu sei. Eu me desenvolvi, parei. Será que foi isso? Isso. Isso foi sua perna. Eu estou com carnes. Fica assim mesmo, fica. Isso é tudo, pessoal. Fica assim mesmo.